Música Oi a todos do programa competição, meu nome é Eduardo Zanon, sou da cidade de Brusque, corro na Marcas B com o carro número 96 e a gente está participando do campeonato catarinense já faz uns 3 anos, intuito de disputar a ponta e a liderança, hoje a gente está com uma colocação boa no campeonato e a gente sempre adorou o automobilismo, e intuito disso de convidar amigos, a gente começou a participar e não paramos mais até hoje. Eu andei em 99, eu comecei a andar as primeiras voltas em 99 no catarinense, na marca Zene, e depois andei 3 anos, e depois parei 10 e voltei agora faz 4 anos. É, mudou bastante, o campeonato cada vez mais bem organizado, bem elaborado, mudou bastante, e hoje cada vez está evoluindo cada vez mais o campeonato. É, eu compito pela Marcas B, que é o motor, o mesmo motor que é a N, e é tudo pelo regulamento, né? Hoje é pelo regulamento que a federação exige. É, o carro é composto pelo Santo Antônio, tem o banco, o cinto, tudo um banco bom, o cinto bom, bem preparado, tudo bem, tudo homologado, um carro bem preparado, bem estruturado, para a segurança total do piloto, né? É, graças a Deus a gente está com uma pontuação na frente, mas não dá para o bobebear. Hoje, tu está andando bem, pode acontecer alguma coisa no carro, e tu perder alguns pontos e não chegar no final da prova para pontuar, né? Tem que pontuar todas as eitavas para tentar ser campeão esse ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho